É tenso o clima na Vila Autódromo, em Jacarepaguá, onde acontece uma ação de reintegração de posse. Daqui a pouco o nosso mochilinho que já está lá no local, nós estamos estabelecendo o sinal. Ah, já tem? Já tem? Aqui tudo rápido, meu irmão. Há uma reintegração de posse nesse momento acontecendo ali na região de Jacarepaguá. Hernani Alves comigo, trazendo as informações. Ô Hernani, pelo que eu vejo, um bate-boca ali danado, hein? Exatamente, Gustavo. Isso porque os moradores não querem deixar o local de acordo com a Prefeitura. O terreno foi ocupado de maneira irregular. Agentes da Secretaria de Ordem Pública e policiais militares estão no local para cumprir essa determinação de que o espaço seja esvaziado em função de obras envolvendo as Olimpíadas que acontecem no Rio de Janeiro no ano que vem, Gustavo. Eu já havia conversado com o morador ali. Parece que fizeram até um acordo de pagar uma determinada quantia, eu não me lembro o quanto, mas para eles é insatisfatório e parece que agora, nesse momento, justamente por conta de uma liminar, de uma determinação judicial, oficiais de justiça, junto com a Polícia Militar para dar ali o apoio, estão nesse momento fazendo a reintegração de posse, Hernani. Exatamente. O terreno é da Prefeitura, o espaço precisa ser desocupado em função de obras das Olimpíadas, as casas serão demolidas, só que as pessoas não querem deixar essas residências que foram construídas em local irregular, Gustavo. Agora, o Hernani, é mais ou menos quanto tempo esse pessoal mora aí? Ah, essa é uma questão de anos. Com certeza. A questão de anos se bobear até uma questão de décadas. Com certeza, mais de dez anos. Até uma questão de décadas ali, mais de dez anos. Com certeza. A polícia, pelo que a gente percebe, já está fazendo um cerco em todo o local. Os moradores já começam a ficar com os ânimos um pouquinho mais alterados. Você vê aquele senhor ali de camiseta dialogando com os oficiais de justiça. Eles já sabiam que isso poderia acontecer a qualquer momento, mas é aquele negócio. Quando chega a hora é que o baque acontece, não é, Hernani? Exato. E a gente percebe que há irregularidade até no sentido das construções terem sido feitas muito perto de uma lagoa. A lei determina que tenha uma distância de pelo menos 15 metros, só que não. Há casas ali muito perto do sistema de lagoas do Jacarepaguá.